Hoje estou aqui na Barão Kids, que na verdade não é só kids, é uma Barão Jeans também, porque tem outras opções para quem é mignon, para quem já está na pré-adolescência, quer dizer, é uma cheia de opções de roupas, calçados, acessórios. E hoje eu vou falar com a Gê, a Gê falou que eu quero falar de uma coisa que muita mãe deve prestar atenção, que é para a segurança do bebê, não é isso, Gê? É, segurança e conforto do bebê, e facilita bem a vida das mães também. Também, bom, tem coisas que ela me mostrou aqui que eu nem sabia que existia, por onde que a gente começa? Bom, tem o Segura Bebê, isso aqui tem bastante mãe que já conhece, né? Depois que dá o mamar, você põe o bebê para ele não ficar rolando, não... Para não engasgar... É, e outra, mesmo até, assim, você quer deixar o bebê ali na cama, você vai fazer alguma coisinha, você põe o Segura Bebê para ele não virar, é uma segurança a mais para o bebê. Ah, que bacana. É, aqui também é muito interessante, é a capa de chuva, né? Agora, nesses dias aí, chuvosos, quer sair, às vezes está desprevenido, a capa de chuva para carrinho. Ah, isso aqui tem que carregar na bolsa, né? Isso, tem que deixar já junto com o carrinho. Aliás, aqui tem bastante bolsa bacana também. Tem, tem muitas opções de bolsa. Aqui, Cida, super importante, esse aqui eu acho que é essencial, é o mosqueteiro para carrinho. Não, é prescindível mesmo. Recém-nascido, bebezinho, está sempre com o carrinho, porque onde a mãe vai dentro da casa, ela está levando o bebê ali no carrinho, né? Então, usa o mosqueteiro. E aqui tem? E tem, está vendo lá que legal? Que bacana, tem rosa, azul. Isso, protege dos pernelongos aí, né? E as doenças... Deus me livre. É, esse aqui é super interessante, é o protetor para cinto de segurança. Ah, esse eu achei... Podia ter para adulto aqui também, né? De vir. É verdade, incomoda no pescoço, né? O cinto, aí coloca o protetorzinho ali, né? Fica confortável, assim, para o bebê também evita aí de estar machucando. Está vendo? Tem as opções de cores, estampa. Bacana. Isso é imprecidível, né? É, muito. Isso aqui a gente vende bastante também, que é os travesseirinhos de pescoço. Para viajar, principalmente. Para viajar, eu falo, tem coisa que tem que ficar ali dentro do carro, né? Ou mesmo assim, coloca o nenê no carrinho, no bebê conforto, usa o travesseirinho de pescoço que apoia, né? Dá segurança, é muito bom. Ele tem mais, é para a mamãe, né? Porque assim, a gente está sempre buscando. Tem mãe que chega aqui, ah, e tem isso. Se não tem, a gente vai procurar saber, a gente busca, né? Procurar. Então, chegou, gente. Olha, o silicone, né? Para quem está amamentando. Silicone, qual que é a utilidade dele? Coloca ali, às vezes, né? Acaba... O leite acaba saindo um pouquinho, vazando. Então, esse é para dar uma protegida. Conforto da mamãe, né? Conforto da mamãe, isso mesmo. O bebê só vai ficar confortável se a mamãe também... É acessório aí para as mães. Mas tem mais dicas que ela vai dar. Olha que bacana, é o Mundo Infantil, aqui na Lojas Barão Kids. Kids e Teens, né? É. Fala a verdade, a gente fica encantada. Isso aqui, por exemplo, eu usei muito quando eu tive meus filhos, que eu achava super prático. Achava que nem existia mais. É o canguru. Ah, tem, tem. E ainda tem pessoal que gosta de usar o canguru. Sim, usa para quem anda de ônibus ou para quem precisa arrumar a casa, ter atividades e não tem como deixar o bebê, não tem confiança, leva junto, né? É, põe o canguru e coloca o bebê ali. Na frente ou atrás, tá? Na frente ou atrás. Geralmente o pessoal gosta de usar na frente, né? É, só ficar mais quentinho. E agora, isso aqui eu achei super legal, né? É super prático, né? A capa para carrinho. Aquele carrinho encardido. E pode estar tirando para lavar. Tá vendo? Tem essa opção, tem essa daqui. Eu amo rosa com cinza. Tá vendo? Olha que lindo. Tá super na moda, viu, Cida? É, o rosa, o cinza com várias cores. Assim, tá usando bastante. E aqui também é o colchonete para carrinho. Pra deixar a criança mais confortável. É, o colchonete para carrinho. Já procurar, já chegaram a procurar aqui na loja e nós já temos aqui, olha. Nós trouxemos o colchonete. E é térmico, né? Para colocar uma madeira na bolsa. Para carregar sempre. Outra coisa que tem que carregar sempre é sempre. Esse aqui é o regurgitador, né? Coloca depois que o neném mama, quer colocar ele no ombro. Principalmente quando vai sair de casa, né? Isso, coloca para já não sujar a roupa. Para o bebê. Asar a roupa da gente que vive encardido. É, fica amarelinho. Agora ela vai dar dica para vocês de presente, né? Que presente a gente dá para as crianças quando nascem. Ou quando vão crescendo. Aqui tem bastante dica. Bom, a gente vai dar algumas dicas, mas tem muitas opções aqui. De verdade. Vem aqui, uma loja super fofa. Nós vamos começar com essa dica aqui. Esse kit é cheio demais. É, olha. É super apresentável, né? O presente, uma caixinha. É uma coisa muito bonita. E aí ele vem. A naninha, né? Também uma graça. O bórezinho e a calça. Olha só que gracinha. Olha, é uma coisa assim que enche o olho na hora que você recebe um presente desse. Verdade. É muito legal. Vem na loja conferir. E tem também as naninhas, olha. É um presente assim... Nossa, eu estou vendo os preços aqui. São ótimos, hein? Preço bom, Cida. A gente trabalha com preço legal. Como é que as formas de pagamento? Nós trabalhamos com cartão, parcelamos. E o cliente vindo na loja, a gente negocia com o cliente. A gente compra o enxoval inteiro, imaginou? Isso. Porque tem tudo para o enxoval. Tem sim. E esse kit? Esse kit é o kit higiene, né? Que pode... Para colocar cotonete, algodão... Super bom gosto. Olha esse aqui. Ah, e os kits higiene que... Para ficar prático para a mãe, pertinho ali da hora do banho, né? Então, assim... E a mãe quer vir aqui, montar enxovalzinho para o bebê? Pode vir. Nós temos a lista da maternidade, com tudo o que precisa. Recebemos kit de berço no padrão americano, com preço excelente. Tem muita coisa legal para a pessoa vir na loja e conferir. Mas tudo bem, a Barão Kids é bem em frente à Hyper Kids. Aqui é o caminho das crianças, né? É isso, é o cantinho das crianças. O cantinho das crianças e das mamães. Como vocês podem ver, tem até itens que favorecem para a mamãe ficar mais confortável. Lembrando que a Barão Kids não é só kids, é baby e teen também. Isso, isso mesmo. Tá bom. Bom, dá o endereço e o telefone. É a rua Carmen Taliberte, 425, telefone é 3656135. E vai lá no Facebook, acompanha as nossas fotos. A gente está sempre postando novidade lá. Vamos agora compartilhar tudo o que a gente tem aqui da Barão Kids, para as mães ficarem até mais confiantes. Vem aqui, faça a sua lista, traz a lista. Aliás, você já tem a lista, né? E é o que eu estou falando. Quer alguma coisa, viu? Alguma coisa, traz para a gente e nós vamos ver o que traz para a pessoa. A gente não mostrou os kits berço, mas tem que dar um mais lindo que o outro. Na próxima matéria a gente mostra. Ou você vem aqui antes para ver. Eu, Silvia, assisto a senda da cidade. Te amo, vida.